Cada vez mais jogadores não se dão bem com o técnico José Mourinho e querem deixar a equipe do Manchester United. Agora chegou a vez de Antony Marcial querer deixar a equipe e também o zagueiro Eric Bailey. Bar de Munique quer contratar o sul-coreano Son. O italiano Federico Chiesa pode pintar na Premier League em janeiro. Messi e Cristiano Ronaldo podem jogar juntos na MLS no ano de 2020. Eu sou o Todd e está começando mais uma edição do Mercado da Bola. Só passando para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball. O melhor aplicativo para você que quer ficar por dentro de notícias, placares e tudo mais relacionado ao mundo do futebol. Lembrando que ele é grátis, está disponível para Android, iOS e também Windows Phone. Download no primeiro link da descrição. Já chega estourando aquele botão do like para eu ver que você curte esse tipo de vídeo e você quer que o canal continue crescendo, beleza? Porque quanto mais likes, o YouTube divulga mais o canal, divulga mais o vídeo e ajuda pra caramba no crescimento, já que a nossa meta para o final do ano é 300k. Vale a pena sonhar, né? Tem que sonhar mesmo, né rapaziada? Então, quem sabe a gente chegue nos 300k. Se você não for inscrito, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se não me segue nas redes sociais, sempre eu estou colocando novidades do mundo do futebol lá. Então segue, os links estão todos aqui embaixo, beleza? Então bora para esse Mercado da Bola, porque ele está, ó, bom demais. E mais um jogador insatisfeito com o técnico José Mourinho. Eric Bailey é mais um que está numa situação desconfortável com o técnico português. O zagueiro que veio para ser titular no Manchester United foi barrado pelo técnico José Mourinho após a derrota para o Burnley no último mês. E tem começado no banco de reservas. Nos últimos jogos, ele entrou somente nos últimos minutos, sendo a última substituição feita por Mourinho. E isso não está agradando nada o zagueiro de 24 anos, que veio para assumir um papel de protagonismo na equipe do Old Trafford. E de acordo com os jornais ingleses The Mirror e também The Sun, o jogador já pediu para ser negociado na janela que se abre em janeiro. E de olho nisso, Arsenal e Tottenham já começaram a monitorar a situação do jogador para uma possível investida na próxima janela. E a cada dia que passa, mais jogadores do United não se dão bem com o técnico José Mourinho e com o seu esquema de jogo. Agora é a vez de Eric Bailey. Agora eu pergunto para vocês, aonde que Bailey conseguiria um papel de protagonismo? No Arsenal ou então no Tottenham? E ainda falando de jogadores insatisfeitos com o técnico José Mourinho, agora chegou a vez de falar sobre Anthony Martial. O atacante francês é mais um jogador que também não se dá bem com o técnico José Mourinho. E viu as poucas oportunidades ganhas afetarem bastante a sua carreira no futebol, já que o jogador nem sequer foi convocado para a Copa do Mundo pela França. E já expressou que quer deixar os Red Devils na próxima janela. Mas agora realmente essa transferência deve acontecer. No último mercado, o Sevilla ficou muito perto da contratação de Martial, mas acabou não acontecendo. O jogador acaba seu contrato em junho e pode assinar um pré-contrato em janeiro e sair para qualquer outro clube. Lembrando que se ele assinar um pré-contrato em janeiro, ele sairá de graça. Mas somente irá chegar no novo clube após o seu final de contrato, ou seja, para o começo da próxima temporada. Eu acho que provavelmente o Manchester United irá vendê-lo em janeiro por um valor abaixo do que ele tem de mercado, né? Já que ele pode deixar de graça, é melhor o United receber alguma coisa do que não receber nada. E de olho nisso, três clubes querem a contratação do atacante francês. Dois rivais do Manchester United, Arsenal e também o Tottenham, e também o clube italiano da Internacional. Aonde você acha que o atacante Antony Martial teria a chance de ser titular e voltar a mostrar ao mundo o seu bom futebol? Jogando na Inglaterra, no Arsenal ou no Tottenham, ou então mudando de áreas realmente e indo para a Itália na Inter de Milão? E o jogador italiano Federico Chiesa pode pintar na Premier League no Chelsea? O italiano Federico Chiesa da Fiorentina vem chamando a atenção de gigantes da Europa desde a última temporada. E hoje foi publicado pelo jornal The Sun que o time do Chelsea largou na frente para contratar o jogador já em janeiro. O atacante foi uma indicação do técnico Maurizio Sarri e, inclusive, os Blues terão de enfrentar o ex-time de Sarri na briga por Chiesa, já que o Napoli também está encantado com o futebol do jovem de 20 anos. Na última janela, o jogador recebeu uma oferta de 55 milhões de euros da velha senhora, da Juventus de Turim. Mas a Fiorentina negou de cara essa proposta feita pela equipe italiana e a Juventus já prometeu que aumentará sim a oferta na janela de janeiro para contratar aí uma das promessas do futebol italiano. Mas de acordo com o que foi divulgado pelo Cautio Mercato, o Chelsea está largando na frente na disputa, pois a Fiorentina prefere vendê-lo para quem não seja o seu rival, ou seja, a Napoli e Juventus. O jornal ainda divulgou que a equipe da Viola somente aceita vendê-lo por 70 milhões de euros. Na minha opinião, Federico Chiesa é um jogador rápido e que atua pelas pontas, então eu acho que ele cairia muito bem vestindo a camisa do Chelsea. E o sul-coreano Hume Min-Song pode voltar a jogar a Bundesliga? Agora que o sul-coreano Son venceu os Jogos Asiáticos e se livrou de ter que servir o exército com 28 anos, o Bayern de Munique mostrou interesse em sua contratação. Lembrando que o jogador já atuou pela Bundesliga quando defendia a camisa do Hamburgo e depois defendendo a camisa do Bayern 04. O time de Munique quer contratar um atacante que atua pelas pontas, já que Ribeirinho e também Robben estão com idade avançada. E o coreano é o primeiro alvo para reforçar o elenco do time bávaro. O jogador nas últimas três temporadas atuando pelo Tottenham, marcou 30 gols na Premier League. E de acordo com o site Caucho Mercato, o Bayern de Munique vai sim tentar contratá-lo junto ao clube inglês. E você já imaginou Messi e Cristiano Ronaldo atuando lado a lado? Isso daí pode acontecer em 2020. O dono do clube Inter Miami, o famoso David Beckham, vai ver o seu time estreando na Major League Soccer em 2020. E segundo o que foi divulgado pelo jornal The Times, em uma entrevista que Beckham deu ao jornal, ele quer nada mais, nada menos que Messi usando a camisa 10 do clube. Beckham tem dois anos para montar o elenco do clube para a primeira temporada na MLS. Messi atualmente tem 31 anos e uma cláusula de rescisão de 702 milhões de euros, que é um valor exorbitante para qualquer clube do mundo contratar o argentino. Mas o astro inglês acredita que como Messi completará 34 anos em junho de 2020, isso facilitaria a sua transferência para o Inter Miami. Vale lembrar que a MLS vem atraindo vários astros europeus em final de carreira para jogar nos Estados Unidos, assim como fez Kaká, Thierry Henry, Ibrahimovic, Schweinsteiger, Wayne Rooney e vários outros que eu posso ficar listando aqui por um bom tempo. Só para deixar vocês agora um pouco mais pensativos, outro sonho de David Beckham é trazer Cristiano Ronaldo também já para a estreia da Major League Soccer. O jogador em 2020 estará com 35 anos, agora imagina só Cristiano Ronaldo e Messi formando uma dupla nesse clube da MLS. Eu só falo uma coisa, rapaziada, ia ser um marco histórico para o mundo do futebol. Quem nunca pensou em ver Cristiano Ronaldo e Messi atuando lado a lado, será que daria certo? Com certeza ia ser um ataque totalmente matador na MLS e eu acho que caso o Beckham consiga esse feito, Beckham com certeza marcará mais uma vez o seu nome na história do futebol. E o atacante Diego Tardelli pode voltar ao Brasil? O atacante pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, pois o seu contrato com o Shandong Luneng termina no final do ano e não houve renovação e nenhum acordo entre as partes. De acordo com o que foi divulgado pelo GloboSport.com, o atacante Diego Tardelli já recebeu algumas sondagens, porque quem que não vai querer contratar o cara de graça, né molecada? E esses aqui são os clubes que estão atrás do atacante Tardelli. Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e Flamengo já assondaram aí o jogador, hein? Ainda mais que vem de graça, como eu falei para vocês. Aos 33 anos, o jogador está na sua terceira temporada no futebol chinês. E nas últimas janelas e transferências, o jogador já teve o seu nome ligado a alguns times aqui do Brasil, mas o Shandong Luneng não liberou e não teve um acordo para o jogador deixar a China. Mas agora, com seu contrato acabando no final do ano, ele poderá chegar de graça para qualquer equipe. Dessas cinco equipes que já sondaram aí a situação do Tardelli, aonde você acha que o atacante se encaixaria melhor e cairia como uma luva? No Palmeiras, no Corinthians, no Atlético Mineiro, Grêmio ou no Flamengo? Bom, molecada, esse daqui foi mais um Mercado da Bola. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar sua opinião sobre o Martial, sobre o Bailey, sobre essa dupla aí que Beckham quer formar no Inter-Miami, sobre o Chiesa indo para a equipe do Chelsea e também sobre o Son votando na Bundesliga e atuando agora pelo Bayern de Munique, beleza? Compartilhe o vídeo para ajudar pra caramba na divulgação do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixa o like, porque o like ajuda pra caramba, hein? Tamo junto, molecada. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho